Bom, então a aula de processamento com uso de autoexpressões, eu dividi essa aula em duas partes para que os vídeos não ficassem muito carregados, muito pesados e facilite até a organização de vocês durante os estudos. Essa tecnologia é uma tecnologia relativamente recente, no sentido de aplicação em grande escala, no Brasil é uma tecnologia que ainda está tentando mergulhar, mas ainda não engrenou, apesar de algumas indústrias já estarem produzindo, a gente tem algumas indústrias de suco, de frutas que utilizam altas pressões como tecnologia de processamento, mas o número de indústrias implementadas no Brasil ainda a gente contabiliza em uma única mão, nos dedos de uma única mão. Em compensação nos Estados Unidos e na Europa, até mesmo na Ásia, no Japão e Coreia, a gente tem já essa tecnologia como uma tecnologia que deixou de ser uma tecnologia promissora e já é uma realidade e a gente vai entender o porquê que essa tecnologia tem sido vista como uma tecnologia de grande importância tecnológica. a gente vê na disciplina de processamento de alimentos 1 que os alimentos são processados por vias padrão, como se a gente puder chamar dessa maneira, são métodos convencionais que no geral utilizam calor como meio de preservação do alimento. Então o calor, nesses processos, eles vão atuar na destruição de microrganismos e vão atuar também na inativação de enzimas. Mas o que a gente sabe é que o processo precisa ter um autocontrole das condições operacionais, né, principalmente tempo e temperatura, já que a gente sabe que em se tratando de alimentos, os alimentos são bastante sensíveis a grandes tempos, né, permanecendo em altas temperaturas de processo e com isso a gente pode ter algumas alterações que nem sempre são desejáveis, né, principalmente do ponto de vista sensorial, né, alteração de sabor, aroma, textura, cor e nutrientes. A gente sabe que vitaminas, principalmente, são nutrientes que são altamente sensíveis à temperatura e com isso a gente tem até uma questão da redução nutricional no produto. Então, o uso de altas pressões como um método de processamento minimiza um pouco esses danos que são causados ao produto, né, onde a gente tem perda de valor agregado no produto em função dessas alterações que, para o consumidor, ela é mal vista, tá. Então, o uso de alta pressão, né, é uma tecnologia inovadora, né, o termo HPP vem do inglês, de high-pressure processing, né, até por tempo eu estive num congresso em Gramado, um congresso brasileiro de ciência e tecnologia de alimentos, e nós tivemos uma palestra bem interessante de uma agente do regulador do Canadá, né, e ela falou bastante coisa interessante sobre essa tecnologia, que é uma tecnologia utilizada não só para a preservação do produto em termos de destruição de microrganismos e inativação enzimática, mas também é uma tecnologia que é utilizada para facilitar o próprio processamento, né, existe até a questão da utilização para a remoção de pelo de patas de animais, né, em relação a crustáceos, a gente consegue fazer a remoção da carcaça do crustáceo, né, e sem necessariamente aplicar a temperatura, né, então do ponto de vista tecnológico, acaba ganhando mais importância ainda. Um breve histórico sobre o uso de altas pressões, né, o estudo dela já se iniciou há bastante tempo, antes de 1900, né, 1899, nos Estados Unidos, alguns estudos começaram a ser realizados, mas esses estudos acabaram não engrenando em função da pouca disponibilidade de materiais flexíveis utilizados nas embalagens, né, a gente sabe que por muito tempo as embalagens de vidro e as embalagens de metal foram as embalagens que predominavam no armazenamento de alimentos e para que a gente tenha uma efetividade do uso de altas pressões é importante que a embalagem ela tenha uma determinada flexibilidade, né, e o desenvolvimento desse tipo de materiais praticamente ocorre a partir da década de 70, né, no ano de 1970, onde a partir daí, né, com a disponibilidade, né, de uma gama maior de materiais flexíveis, né, e que podem se sujeitar à condição de operação com altas pressões, é que os estudos passaram a ser retomados, né, então no Japão, né, se começou a fazer os estudos e na década de 90, a gente já era possível encontrar os primeiros produtos, né, foram gerados com o processamento de altas pressões, né, se percebia na época que o valor agregado do produto, ele era bem mais alto, né, ele custava em torno de três a quatro vezes mais que os produtos tratados pelos processos convencionais, com os de temperatura, mas a qualidade do produto, ele era tão superior, né, que acabava compensando, né, mas a gente sabe que no Japão, né, não é de agora, né, a condição da população é outra em relação ao Brasil, né, até por isso eu acredito, né, que isso é um grande dificultador para que outras empresas brasileiras investam nesse processo, né, então, no Japão é mais fácil atingir uma população alvo maior que tenha condições de adquirir um produto de qualidade investindo nisso, né, no Brasil a gente sabe, né, principalmente em momentos de crise, né, a população do Brasil, ela é socialmente limitada e isso acaba impedindo, né, que o público-alvo seja um público-alvo grande, né, então seria um público restrito ainda, né, em função do custo com a implementação da tecnologia, né, imagino que quando essa tecnologia passar a ser tratada como tecnologia de larga escala, a sua implantação, ela vai ter o custo reduzido e, obviamente, as empresas até para, em relação à competitividade no mercado externo, terão que se adequar a isso, tá, e a partir do ano 2000 a gente tem o boom, né, na Europa, suco de laranja na França é utilizado, leite pasteurizado na Inglaterra, ostras eram tratadas com esse tipo de processamento nos Estados Unidos, né, e o próprio México também acabou adentrando, né, hoje a gente tem outros países, tem Canadá, tem Austrália, tem Nova Zelândia que utilizam essa tecnologia também. Bom, a teoria, né, do processo de altas pressões é uma teoria bem simples, né, a gente tem a utilização de uma magnitude de pressão bastante alta, né, entre 100 e 1.000 megapascal, esse valor não é fixo, né, esses valores não são fixos, são valores que a média de aplicação utiliza, né, se é, convertendo para ATM, né, a gente multiplica por 10 aqui, seria variar de 1.000 a 10.000 ATM, né, então, a nossa condição atmosférica de um ATM, se a gente mergulha numa numa piscina mais profunda, a gente já sente os efeitos no ouvido, né, então imaginemos 1.000 ATM, né, a condição mil vezes superior que a gente tem na nossa atmosfera é uma condição bastante significativa. Então, o processo, ele consiste em submeter os produtos que podem ser líquidos sólidos ou sólidos, né, desde que os sólidos apresentem uma quantidade alta de umidade, submetidos a um, a uma, a altas pressões dentro de um vaso de pressão por um dado tempo, né, pode ou não existir controle de temperatura, né, e isso também é um fator positivo dessa tecnologia, né, principalmente nos casos em que a gente tenha produtos que a variação de temperatura possa ser um fator determinante, né, na sua na sua condição, na sua característica final, na sua qualidade, né, e sem a necessidade de aditivos, né, então, praticamente a gente só vê coisa boa aqui, né, nessa descrição, né, então a gente não usa aditivos, produtos, né, ultimamente, nos últimos anos a gente tem percebido, né, um apelo aí dos consumidores por produtos cada vez mais naturais, né, em função da questão do boom da qualidade de vida, né, de saúde, pode ser utilizados com materiais embalados ou não, o que também acaba aumentando a flexibilidade de aplicação da tecnologia, né, o tempo de exposição varia, 20 minutos é relativo, tá, isso aqui é, a gente tá sempre tratando de valores do oscilo dentro de uma média, né, não que milissegundo seja uma média de 20 minutos, mas, de repente, algumas aplicações, várias aplicações se enquadram em milissegundos e várias se enquadram, né, nesse intervalo entre alguns milissegundos e 20 minutos, mas a gente tem aplicações, também superiores a 20 minutos, né, que também não deteriora o produto e que deixa o produto com qualidade. E temperaturas podem ser utilizadas com produtos congelados, né, produtos abaixo de 0 grau, ou produtos acima de 100 graus, então, é uma tecnologia, né, que abre bastante possibilidade de aplicação, né, no sentido de condições operacionais, é que a gente não tem limitações, né, que não tem que usar uma determinada condição para que essa tecnologia seja viável, né, obviamente, os efeitos dessa tecnologia vão estar relacionados a condições operacionais, né, mas essas condições, elas são mais variadas, a gente pode ver na questão do tempo, na temperatura, né, o uso de aditivos, né, a gente não precisa ter aditivos para que ela seja efetiva, e a gente, a própria condição do produto também, a gente vê que ela é bastante ampla, né, alimentos líquidos ou sólidos, embalados ou não. A magnitude das pressões, das altas pressões, aqui também, né, obviamente, a gente está considerando uma faixa específica de pressão, né, mas, colocando uma condição intermediária de pressão, seria como se a gente tivesse três elefantes, cada um pesando 5.000 quilos, em cima de um disco de 18 milímetros, né, que seria 1,8 centímetros, então, a gente sabe que a pressão é a relação entre força exercida em uma determinada área, né, então, isso nos dá uma pressão de aproximadamente, né, quase 600 megapascal, né, a gente aproximando o valor aqui, né, a gente tem mais um elefante aqui em cima, um quarto elefante, a gente chega ali a 700 e alguma coisa megapascal, né, então, a pressão é uma pressão muito alta, né, e a gente vai entender o efeito dessa, desse tipo de pressão no processamento do produto, tá. Bom, princípio de embasamento da tecnologia, né, existem dois princípios que regem a tecnologia do uso de ações, né, o primeiro é o princípio de Le Chatelier, né, que diz que qualquer reação química ou mudança de conformação estrutural de um determinado produto, ela é acompanhada por uma diminuição do volume, né, e essa diminuição do volume, ela é favorecida pelo aumento de pressão, né, coloquei aqui um exemplo de redução de volume da água, reduz em torno de 15% quando a gente utiliza 600 megapascal, né, não tá discriminada a temperatura, mas é uma temperatura constante, né, ou seja, antes da pressão, e a mesma temperatura com uma pressão de 600 megapascal, a gente tem uma redução de volume, né, fica fácil imaginar isso quando a gente imagina um pistão, né, um recipiente, um vaso de pressão, onde um pistão, ele atua nesse vaso de pressão, dentro tem um líquido, obviamente, à medida que o pistão vai entrando no volume de controle, essa pressão interna, ela aumenta e o volume diminui, né, então é natural que isso ocorra. E um outro princípio também é o princípio isostático, né, que é um princípio descrito pela lei de Pascal, né, se a gente mergulha um corpo qualquer em um líquido com uma determinada profundidade, imediatamente a pressão vai atuar nesse corpo, né, independente se esse corpo tem 100 gramas ou se ele tem 100 quilos, né, mas o princípio diz que a pressão exercida por um líquido em um dado corpo, ela é transmitida instantaneamente e uniformemente, independente do tamanho e da forma do produto, né, ao contrário do processo térmico. Então, no processo térmico, a gente sabe que a forma e o tamanho, né, a gente vai alcançar uma determinada temperatura, por exemplo, no centro do produto, isso vai depender muito do tamanho, né, do volume que o produto possui e da condição térmica que está sendo adotada, né, no produto submetido a altas pressões, né, isso não existe, né, em qualquer ponto do produto a gente vai ter a mesma pressão atuando e isso, inclusive, é um ponto positivo que traz é a manutenção do formato original quando essa pressão é acessada, né, já que a gente vai ter a atuação, né, em toda a superfície de maneira homogênea e uniforme, tá? Bom, efeito dos micro-organismos, né, existem três fatores que influenciam o efeito das pressões nos micro-organismos, né, o primeiro efeito, o primeiro fator, melhor dizendo, é o tipo de micro-organismo, vai depender da espécie, vai depender do formato, né, se é bastonete, se é esférica, né, vai depender do grã da bactéria, né, no caso, as grãs positivas, elas são mais resistentes que as negativas, né, as bactérias grãs positivas, elas apresentam uma parede um pouco mais fina e flexível que as paredes das bactérias grãs negativas, né, e isso, essa flexibilidade, essa falta de flexibilidade, melhor dizendo, das grãs negativas faz com que a parede, ela acaba, ela acaba sendo mais frágil que as paredes das grãs positivas, né, e isso favorece a sua destruição, né, vai depender da fase de crescimento, né, se está na fase estacionária, se está na fase exponencial, né, a fase estacionária acaba sendo a fase de maior resistência, a idade também influencia, né, o micro-organismos mais velhos tendem a ser, no caso adultos, né, tendem a ser mais resistentes que micro-organismos, né, ainda em fase de crescimento, e depende também da complexibilidade do organismo, né, então, quanto mais complexo é o organismo, mais sensível ele é, né, e a gente observa isso na tabela, aqui nessa tabela, onde a gente tem organismos de diferentes complexidades, né, e a gente observa que os esporos são, talvez, né, depois dos vírus, né, os menos complexos necessitam, né, de mil a mil duzentos megapascal para que sejam inativados, enquanto que bolouras e leveduras, né, pressões mais moderadas, em torno de duzentos a trezentos megapascal, a maioria dos casos acaba sendo suficiente, né, deixando claro, tá, gente, que esses valores que estão descritos na tabela não são valores fixos, né, são valores médios, né, com base em estudos, né, e em respostas desses estudos. Outro efeito, né, é a natureza do meio, né, então, o pH, a gente sabe que a condição ácida tende a favorecer, por exemplo, a conservação de um produto, né, ela inibe o crescimento de diversos micro-organismos, né, o grande exemplo é o palmito, que é o pH em torno de 3,5, 3,4, 3,6, é o pH que garante que a gente não vai ter clostridium botulino, que é um organismo muito importante, patogênico, que produz toxina bastante perigosa, né, composição do alimento, então, se o alimento possui muita água, se o alimento possui muita proteína, né, se ele possui lipídios, né, até os lipídios ajudam na proteção contra os efeitos do excesso de pressão, né, se o meio em que se encontra o micro-organismo possui sais, né, atividade de água, né, e a força iônica e tipo de íons, né, presente no meio, né, e também existe o fator relacionado às variáveis de pressão, né, os níveis de pressão, né, então, tá usando 100 megapascal, tá usando 500 megapascal, isso vai influenciar também. Variação de pressão, né, então, o processo ele vai usar apenas um nível de pressão ou ele vai usar dois, três, quatro níveis de pressão, né, alguns estudos apontam que a variação de pressão, ela influencia bastante, né, positivamente na questão da destruição microbiana. O tempo de tratamento, né, vai ser um minuto, vai ser 20 minutos, a temperatura de processo, né, mas em geral se tende a ter um controle de temperatura, já que em altíssimas pressões a gente tem uma variação de temperatura, mas isso é facilmente controlável. E a associação a outros métodos de tratamento, né, então, por exemplo, tratamento térmico, ele pode, uma pasteurização pode ser utilizada, por exemplo, como um pré-tratamento antes do uso de altas pressões, então, a pasteurização vai ser responsável, né, por causar uma determinada redução de carga microbiana, né, e o uso de altas pressões pode complementar esse método, né, então, com isso, o produto, ao invés de passar por uma esterilização comercial, onde, de repente, esse método seria suficiente para destruir as características sensoriais do produto, né, usa uma condição térmica um pouco mais amena, como uma pasteurização, e complementa com o uso de altas pressões. O micro-organismo, quando ele morre, ele não morre exclusivamente por uma dessas condições apenas, né, um dos fatores apenas, né, o que ocorre é que o processamento, a gente, como engenheiros, a gente, ou tecnólogos, né, dependendo da sua formação, é, a gente tem o dever de proporcionar condições que sejam desfavoráveis ao crescimento microbiano, e essas condições não são baseadas apenas em um ou dois parâmetros, né, mas em vários parâmetros, né, então, a morte do micro-organismo, ela não vai ocorrer apenas por um fator, mas sim por um acúmulo de danos causados na célula, né, dentre esses danos, os principais que eu colocaria aqui, seria a alteração da permeabilidade das membranas celulares, né, então, o que que ocorre? O uso de altas pressões, ela estimula a cristalização de fosfolipídios, e os fosfolipídios é que são responsáveis pela regulação osmótica do micro-organismo, né, então, o controle do que entra e do que sai da célula, ela é feita pelos fosfolipídios, né, a partir do momento que esses fosfolipídios, eles deixam de atuar de uma maneira comum, né, com controle do micro-organismo, a gente tem a desregulação osmótica e a consequente morte microbiana, né, outra questão que também influencia em danos à célula é, durante o aumento de pressão, a gente tem, né, como se fosse uma espécie de cavitação ali, né, ondas de choque que ocorrem no meio, né, e isso acaba causando danos à parede, danos físicos à parede, né, o micro-organismo entra em colapso. Desde a naturação proteica, né, isso tá relacionado com a quebra de ligações não covalentes, né, que seriam ligações de hidrogênio, ligações iônicas, né, até as ligações iônicas são bastante sensíveis ao uso de altas pressões, né, e isso também acaba afetando a questão da regulação do organismo, tá, a gente tem o que, além disso, isso vai favorecer o que? A desnaturação enzimática também, né, só que no entanto, pra que a gente tenha condição de desnaturação enzimática, a gente precisa usar pressões bem maiores que as convencionais pra destruição de micro-organismo, o que acaba restringindo um pouco o uso quando o objetivo principal seja a desnaturação enzimática. E a desestabilização do sistema de replicação do DNA, né, então o micro-organismo, ele passa a não conseguir decodificar as informações genéticas e, com isso, a sua reprodução, ela fica comprometida. Aqui a gente tem uma tabela que mostra o tipo de micro-organismo, o tipo de substrato que foi feito o estudo, a condição de tratamento, pressão, tempo, temperatura, e quantos ciclos logarítmicos essa condição foi capaz de promover, né, quanto a redução de ciclo. Eu coloco como destaque aqui, né, a Escherichia coli, né, até porque a Escherichia coli, Listeria e Salmonela talvez sejam um dos principais patógenos na área de alimentos, né, e esses três, eles sofrem efeito de altas pressões, né, então eu marquei os dois aqui, no caso da Escherichia coli e da Salmonela, em função do alto número de ciclos logarítmicos, né, considerando um tempo pequeno, uma temperatura pequena aqui, ó, então a gente tem uso de baixas temperaturas, uso de curtos tempos de processo e a gente consegue, né, essa grande redução de ciclo logarítmico, né, o que no controle da segurança alimentar é bastante importante. aqui alguns efeitos visuais, né, são fotos de micro-organismos antes e após, né, uma dada condição de processo, não é a mesma condição, mas aqui a gente tem os ascósporos, né, que produzem toxinas, eles antes e após, né, então totalmente destruídos. as leveduras, né, com a parede celular também, né, sofreu degradação, né, então a gente tem esses efeitos aqui na listéria, também a gente observa a destruição da parede, né, e isso é um dos fatores que causam a morte do micro-organismo, né, aqui no gráfico a gente mostra o quê? aqui as reduções dos ciclos logarítmicos, de acordo com diferentes solitipos de quilos estéria, né, e dá para observar aqui que em torno de 4 minutos, né, talvez um pouco menos, né, 3,5 foi suficiente já para causar, né, para promover uma estabilidade, né, uma redução de uns 3, em torno de 6, 7 ciclos logarítmicos, efeito nos alimentos, né, efeito nos alimentos, né, efeito nos alimentos, a destaque se ficaria na questão da inativação de enzimas, né, a gente sabe que as enzimas são responsáveis por desencadear reações indesejáveis à qualidade do produto, né, Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra a inativação de polifenoloxidase e lipoxigenase no abacate, quando processado a 600 MPa, 3 minutos e 5 graus Celsius, né, ou seja, aqui já é uma condição que, 5 graus já é uma condição que é considerada desfavorável em tese para uma enzima, né, em relação à sua atividade. Então, a gente observa aqui, ó, que no caso da lipoxigenase, conseguiu reduzir totalmente a atividade dela, enquanto que a polifenoloxidase, que é uma das responsáveis pelo escurecimento de diversos alimentos, que a gente teve, deixou apenas um pouco mais de 20%, né, dessa, consegue se reduzir até mais de 20%, um pouco mais de 20% essa atividade. É importante observar que uma mesma enzima, né, originária de produtos diferentes, né, comparando, por exemplo, batata com pêssego, né, a gente tem a polifenoloxidase, no entanto, a polifenoloxidase encontrada na batata necessita em torno de 800 MPa, enquanto que no pêssego ela é inativada em torno de 100 MPa. Então, com isso é importante a gente ter conhecimento, né, do tipo de enzima que está presente no produto, né, e qual é a pressão que vai atuar naquele produto para que a gente consiga. Então, não adianta eu ter conhecimento da enzima presente no pêssego e achar que se eu usar a mesma condição para a batata, eu vou ter a mesma inativação, né, eu vou precisar de uma pressão muito maior para conseguir essa inativação, né. E aqui na ervilha a gente tem a peroxidase, que necessita de altíssimas pressões, né, o que acaba, de certo modo, inviabilizando um pouco a aplicação de altas pressões com esse objetivo. Outro efeito nos alimentos é o aquecimento ou resfriamento adiabático, né, a gente tem, quando a gente comprime e quando a gente faz a descompressão de um determinado material, né, de um volume, a gente vai ter aumento ou redução de temperatura, né, e estudos mostram que em torno de 100 megapascal, né, se a gente aumenta a pressão em torno de a cada 100 megapascal, a gente vai ter um aumento de aproximadamente 3 graus no meio, da mesma forma que se a gente, né, faz a expansão, né, se a gente faz a descompressão no meio, a gente vai ter a diminuição em torno de 3 graus também para cada 100 megapascal, né, então, dependendo da pressão que se vai utilizar, é importante se ter o controle de temperatura, né, se a gente estiver manipulando produtos que sejam sensíveis a altas temperaturas, né, o controle de temperatura pode ser necessário, dependendo de quanto a gente vai agregar de pressão no nosso processo. Pode causar alterações na estrutura de biopolímeros, né, Então, a gente pode ter o amido, em relação ao amido, ele pode sofrer gelatinização, né, o que acaba sendo positivo na questão da textura, né, a gente vai ter melhoria da textura, né, em função da gelatinização do amido, mas a gente pode também ter o aumento de doçura, né, o surgimento de doçura em função da alteração do carboidrato, né, O amido, ele é um carboidrato e o efeito das pressões pode, de certa maneira, né, causar uma desconformação na estrutura do amido e pode ser perceptível uma doçura que pode aparecer como característica residual, né, E, além disso, a suscetibilidade à atividade da amilase, né, Então, essa modificação na estrutura pode favorecer com que a amilase consiga atuar na estrutura do amido, né, Com isso, a gente vai ter a clivagem ali da molécula em moléculas menores. Em relação a proteínas, a gente pode ter o desdobramento ou a própria desnaturação da cadeia peptídica, né, Então, a gente tem aqui, né, uma imagem que mostra um ovo submetido a altas pressões e um ovo submetido à desnaturação por efeito da temperatura de ebulição dele, né, Então, a gente observa aqui que altas pressões também foi suficiente, né, No entanto, a gente tem características de produto final diferentes aqui, né, Até eu vejo, particularmente, como consumidor viria a questão do produto processado com altas pressões Mais atrativo que o produto processado, né, com temperatura. E a melhoria de textura, né, além do amido, a gente tem a própria questão de gelatinas, né, Que podem ser transformadas, proteínas podem ser transformadas em gel. Enfim. Praticamente não afeta sabores, aroma de alimentos e vitaminas, né, A gente observa aqui um estudo que foi feito, né, Esse gráfico mostra o que? A gente tem o percentual de retenção de vitamina C, né, A gente tem dois processos tecnológicos diferentes, né, Um processo térmico, usando 98 graus por 10 segundos, E o outro envolvendo HPP, né, altas pressões, 500 megapascal por 90 segundos, né, Então observe que o tempo de processo de altas pressões é maior do que o tempo de processamento térmico, né, E olha o resultado, né, a gente observa que o suco, após 20 semanas de estocagem, né, Ele não sofreu variação, né, na redução do TO de vitamina, Enquanto que a gente teve essa redução bastante significativa, né, Tanto a 4 graus quanto a 8 graus, né, Então, o produto foi estocado por 20 dias nessas duas temperaturas, E a gente observa que nos dois casos a gente teve redução, né, De, essa redução de TO de vitamina C no produto, Quando submetido ao processo convencional de tratamento térmico. E aí Obrigado.